E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, de volta por aqui com a série de OMSI 2, antes de começar, já começando, já vou deixando aqui meu abraço aí a todos que estão curtindo a série. Estamos hoje no mapa Vilarejo 5, vamos escalados para fazer a linha 16, saindo aqui da praia até o aeroporto. Vamos hoje com o Caio Apache S21, créditos do ônibus e mapa e link para download, estou deixando aqui na descrição do vídeo. Temos aí meio minuto até o nosso horário de saída, 6 e 5 da manhã, o pessoal já está vindo aí, mas vamos levar ônibus até ali no fundo. Beleza, o pessoal pode embarcar. Ok, tudo certo? Já está no nosso horário, vamos lá então. Olha aí que beleza de vista, hein? Praia dos Amantes, é isso, não é? Não tenho certeza agora o nome. Estamos com esse Apache hoje no manual, simbora lá fazer roncar esse motor. Se inscreva no canal, simbora lá. Se puder deixar o teu gostei aqui no vídeo, eu agradeço pela força que tu deixa aqui no canal. Aproveita e compartilha o vídeo nas redes sociais aí pra fortalecer ainda mais o canal. Se tu ainda não é inscrito, chega mais, se inscreve aí e ativa a notificação para saber sempre quando chega vídeo novo por aqui. Agora que eu percebi que eu não abri a porta aí para os passageiros descer. Foi mal aí. Agora que eu percebi que eu não abri a porta aí para os passageiros descer. Foi mal aí. Tchau. 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 O letreiro do ônibus está meio bugado, só aparece no hospital, mas está funcionando. O letreiro do ônibus está funcionando. Ah, bicho, sobe sim! Ah, bicho! Opa, o pessoal aí andou aumentando essa calçada. Aí já estamos chegando no aeroporto, ponto final aí da nossa linha. Opa, o pessoal. Beleza, pessoal. Fechada aqui a linha 16, aeroporto no mapa Vilarejo. Se tu curtiu e não está inscrito, chega mais, se inscreve aí. Aproveita e acompanha a gente também no facebook.com.br. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima linha. Valeu. Até mais.